Vou tirar a moto com essa sombra, hein? Vamos! Oi! Oi! Vambora, viado! Peraí! Vamos lá! Sim! Oi! Tá valendo? Tá gravando, tá gravando! Alô, fonte do funk! Alô, meninas, é fredo! É nóis que tá na cena! Peita pra tu ver! Bota o cartarino e amaral! Vai, puta, vai! Ah! Não peita, não! Não tenta, não! Nóis tá na tua frente a mais de milhão! Não peita, não! Não tenta, não! Que vai ficar fodido de cara no chão! É só moleque, chapa quente, kamikaze, cabuloso! Se a missão foi dada, nóis vai até o final! Se der desacerto, pode crer que é doloroso! Mas se der certo, nóis se tromba lá no litoral! Na beira da praia, difusiu vários malotes E os comédia por aí falando que foi sorte! Só Deus pode me julgar na minha ponta, não! Tática vai ter que ter muita disposição! Não peita, não! Não tenta, não! Mas tá na tua frente a mais de milhão! Não peita, não! Não tenta, não! Que vai ficar fodido de cara no chão! Tem com a visão? POP! Ai! Tá acolhida! Fui preparado! Saque! A manobra não te digo! Fica na curiosidade! As gata tão chamando, congestionando o zap! A praia tá nos planos e o jet no engate! Tá, 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 tá! Tá cheio de um 7 e 1 espalhado pelas dades! Tá cheio de um 7 e 1 espalhado pelas dades! Tá cheio de um 7 e 1 espalhado pelas dades! Explodindo várias contas e detonando vários cards! Tá, 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 tá! Tá cheio de um 7 e 1 espalhado! É a fonte do funk, caralho! É nóis que tá nesse pique! Por causa do dinheiro! Muito traiu o irmão! Por causa do dinheiro! Bandida da condição! Por causa do dinheiro! Nóis tá na televisão! Por causa do dinheiro! Clique já bateu milhão! Compartilha, nega, missão! Pó! 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 Pó!